Vice-campeão ali, um baita atleta, meu amigo, conversava com ele toda a Paralimpídea, você tinha conversado com ele, meu amigo, um baita atleta, maravilhoso, duas medalhas de ônibus e uma de prata, ele é um baita atleta, não é? E outra coisa, ele é fenomenal, olha aí, duas medalhas de ônibus e uma de prata, vai ter um jogo de Gabrielzinho lá em Júlio de Fora, parabéns a Della Ponte, que sinceramente eu não sei o que que é, se quiser o Gabrielzinho que vai ser do programa, pode falar pra gente o que que é, obrigado de vocês patrocinarem esse jogo maravilhoso, que é 18, que é o jogo do Gabrielzinho, que por sinal, vai ganhar mais três medalhas de ouro em Paris, parabéns ao Misael, parabéns a todo mundo, a Della Ponte é transportadora, mostra de novo lá, parabéns a transportadora Della Ponte, que está patrocinando o jogo de um baita, de um atleta, campeão para o Límpico, duas medalhas de ouro, uma medalha de prata, eu sei se tem braço, eu não tenho braço, vocês dizem, ah, que dão caramba, meu irmão, ele é um baita atleta, velho, ele é um moça, você e nós tudo aqui não ganha dinheiro, não precisa, ele é um baita homem, um baita atleta, um baita profissional, é isso que a gente tem que ver, parabéns a transportadora Della Ponte, já fez alguma coisa importante hoje em sono, que eu não tenho nem conversando com você, pessoal, vocês vão ficar aí de fora do Natal na tacadão, não vai, né gente, são milhares de produtos com preço incrível para garantir uma ceia de Natal incrível para os clientes, ou para a sua família, ou para nós.